Música 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 Então aqui ó Já é Objetivo principal mais na frente Música 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 Põe Música 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 Peguei mais uma Dessa vez eu abafei Do tiro Não tem munição não Tem um cara Um noiado Posicionado num local Muito doido aqui Ali ó Vamos ver Ah as bolinhas Mas passou por perto Tem um sniper Por aqui ó Vamos ver Na boca Tem mais inimigos nessa ponte Onde a gente vai Entrar Só que eu acho que vou ficar daqui de cima Matando a galera Antes de ir pra lá Não consegui as bolinhas de novo Ó tem um vindo por trás Esse pertinho Vamos tentar hein Não morreu Olha lá Deixa eu resolver Esse cara aqui Eles estão todos doidos Correndo Olha o cara Com as pernas Pra fora É Eu tô vendo um Vamos tentar hein Não foi É difícil Mas pelo menos Teve uma bolinha shot Uma melhor que nada Eu tenho que ter cuidado Que tá cheio de explosivo Nessa ponte Vamos tentar pegar o cara no chão Ai 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 Nossa Como Achei que ia Mas não foi Vem aqui Um nóio aqui Onde é que você tá indo Meu filho Onde é que você tá indo Criatura Volta Vai saber Onde é que o cara tava indo Ainda tem dois inimigos Aqui E eu não tô conseguindo Eixar eles Ó Um deles tá me vendo Será que eles estão Embaixo Esses tanques É muito perigoso Mata muito rápido Toma ali na cachola Pronto Resolvi o tanque Essa galera aqui Acho que são inimigos Aqui embaixo Resolveram aparecer Vou pegar a munição Aqui do sniper Ó lá Tem inimigo correndo ali Explodir isso aqui Acho que eles Explodam por mim Tem outra caixa ali Tem uma multueira De homem Embaixo de mim Aqui Desesperado Ixi Exploderam Alguma coisa Mas eles não vão Vim pra cá Eles não vão subir Toma Você se acha esperto Então toma Não Não foge E mirar nos seus testigos Columine Olha lá Chamou uma explosão Eu que não soube Fui Tô tentando achar os caras Olha ali Olha ali Vamos lá Bolinha Bolinha Nossa De novo Tem que mirar mais pra baixo As bolinhas ficam caídas Nossa Ah é Uhul Nossa Olha esse tiro Cara Foi nas bolinhas Foi no tanque Do caminhão Cara Melhor que isso Não consigo fazer Foi muito bom Tá Tem um cara Correndo ali Agora eu vi Ficar esperto Ó Pronto Resolvi o problema dele Vamos colocar um explosivo Aqui Liga né Vamos acionar né Não adianta nada Ali Tem outro correndo Tem dois Tá no chão Agonizando O colega vai lhe ajudá-lo Aí os dois Se lasca Pronto Destruir O cara Ali 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 Os inimigos Aqui Toma-lhe Toma-lhe No meio Da testa O cara Jogou uma bomba Que mira ruim Que bomba inútil Que bomba inútil Eu vou deixar Eu vou deixar esse último Ir pra depois Bora seguir Aqui o seguinte Tem esses dois objetivos Aqui que é localizar o piloto E destruir o avião Vou vir pra cá Vou localizar o piloto E depois eu destruo O avião Eu falei caminhão Gente É avião Não sei Tô com sono Vamos lá Depois eu concluo Logicamente Com o nosso objetivo Principal ali Que é explodir Aquele breguete Explodir Aquele negócio gigante Que tá atirando Ali na Na linha Ferroviária Essa área aqui Também tem Muito inimigo Vamos dar uma olhadinha A igreja Bem protegida Essa parte aqui Foi a que eu fiz No meu vídeo De jogando Sniper Elite Esse O outro nem Na boca Os caras ficaram Em alerta Vou aproveitar Aquele saído da toca Pra marcar eles Tem um nóia subindo Ali Tem dois nóias No alto Vamos pegar eles Primeiro Só porque Eles são metidos Ó Tem dois Correndo aqui Estão tentando Chegar perto Pra jogar bomba Muito inteligente Ficar perto De um galão De combustível Muito inteligente Meu jovem Aí Resultado Nossa Que cena linda Aqui Eles tentando Me flanquear Só por isso Vou tentar Acertar suas bolas Ali Correndo Correndo ali Ainda tem mais um Escondido Minha filha Aquele aqui Aquele aqui Tá subindo Cadê? 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 Ali Não Tem mais Tem um ali Vamos pegar Na bunda Na bunda Não morre Tira na bunda Não mata Se não Se não tinha matado Forrest Gump Aqui Aqui Uns Noia Tentar me Sanquear Puto Eu tenho Eu tenho também Só que o meu É um tiro De snipe Socorro Não morreu ainda Imortal Essa porra E não Isso aí É o Não é reforço Não É bomba Aqui 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 Cadê? Cadê o cara Mano? Tá ali Não dá pra pegar Ele Tem outro Vindo por trás Tem dois Na verdade Vindo por trás Nossa Será que eu consegui? Aaaaaa Bolinha O que foi isso? Llegaram Um explosivo Aqui Eu não percebi Tá Tem esse Cara aqui Que tá me irritando Só por isso Eu vou matar As memórias Dele Antes de matar Ele Ó Pronto Eliminado Tem um ali em cima Ó Vamos lá Ele lá Morre Curioso Tá vendo como é que eles vêm na nossa direção? É tudo burro Eu acho que eu vou acertar o pulmão Nossa Pulmão e coração Tem um cara em cima desse negocinho Por cima não Embaixa Não Não Matei Não Não tava tão embaixo Meu filho Eu também tenho Ó Ó Ó lá Tira no testigo Eles podiam ter nivelado Só pra poder Rebentar com os dois Fiquem no chão Agoniza Ó lá Vai ajudar Ó Foi da onde Pá Prontinho E agora A última parte É essa daqui Que é Detonar Com o tal do avião Que caiu É basicamente Detonar aqui o avião Também tá cheio de inimigo Obviamente Um dos aviões espiões É um protótipo Os nazistas não podem estudar esses destroços Temos que destruí-lo Na cara Muito cuidado Tô tentando localizar Tem um rino aqui por trás Tem um rino aqui por trás Me posiciono aqui Na posição um pouquinho melhor No local mais alto Ali Minha marcação tá ali Aí um cara me checando E tá assim Cadê ela? Aê Pulmão e coração Cadê o outro? Tem mais um Me achou Me achou Toto A gente coloca a bomba aqui Explodir E resolvido o problema Aê Pronto Agora mesmo é só Terminar Ir pra nossa Missão principal Digamos assim Viu quanta coisa tem pra fazer? Olha Os mapas no Sniper Elite 4 Ficaram Espetacular Porque ficou Muito grande Eles não deixaram A desejar Nesse quesito De ter Coisas pra fazer É muita coisa mesmo Muita coisa Muitos locais Diferentes Por onde você pode ir Entendeu? Você não tem um caminho Só pra seguir Digamos assim Você tem vários Caminhos Você pode ir por vários Locais Tem várias Entradas Lógico E tem umas que é mais Perigoso Porque tem mina Então você tem que Olhar direitinho Pro chão Pra não morrer Com a explosão Das minas Mas no geral Cara Ficou muito bom Esse jogo Muito completinho Eu acho que ainda tem Um inimigo Daquele lado Dali Se eu bem me lembro Ficou um Pra trás Olha ele lá Ele tá desconfiado Olha ele aqui Toma Desconfiado E morto Então tá Então vamos lá O que a gente precisa fazer É detonar Essa parada Gigante Como é que Detona uma parada Gigante Colocando Explosivo Simples assim Tá aqui Beleza Agora a gente Vaza Aí não interessa O local Pra onde você vai Qualquer local Contando que você Consiga Uma posição boa Pra mirar Nisso aqui Porque é óbvio Que se eu colocar Pra explodir Sozinho Eu poderia Só que não ia dar Tempo de sair Daqui Dessa Dessa área O tempo De O negócio Explodir Bem rápido Então eu tenho Que sair Dessa passagem Aqui Dessa ponte Será que é isso É uma ponte Com trilhos De trem Só pra trens Vou me posicionar Acho que aqui Tá bom Aqui embaixo E eu vou me despedir De vocês Então meus amores E minhas amoras Meninas Espero que vocês tenham gostado Desse monte de bolinha Shot Foi por vocês E é isso aí Galerinha Beijinho Então E até a próxima Vou finalizar aqui Com esse tiro Maravilhoso Vamos ver se daqui Dá pra ver Nem sei Dá pra ver Sim Tá ali Aê Uhul Tchau Tchauzinho Canhão Bye bye Uhul Tchau